Para lembrar a importância do dia da consciência negra, comemorada em 20 de novembro, a integrante do Fórum Setorial de Cultura Negra de Florianópolis, Gisele Marques, esteve na Assembleia Legislativa. Ela usou a tribuna para falar de uma realidade que precisa mudar. Nosso Estado está num ranking vergonhoso, como o primeiro lugar em denúncias de injúria racial. Se pensarmos nos números de todas as mulheres que morreram, que foram assassinadas no Brasil, 75% delas são negras. Fazendo recorte para Santa Catarina, mulheres negras são quatro vezes mais assassinadas do que mulheres brancas. Senhores e senhoras, isso é violência racial. A convite da bancada feminina da Assembleia Legislativa, Gisele Marques fez seu pronunciamento sugerindo encaminhamentos aos deputados. Nesses encaminhamentos, peço que todas as análises, as pesquisas, as estatísticas que embasam a essa casa, para poder pensar políticas públicas, tenham, além do recorte de gênero e classe, o também racial. Peço também que esse olhar, que nós possamos lançar uma campanha ao SUS contra o racismo, como já houve no governo federal. Por quê? Porque mulheres negras também são as que mais sofrem violência obstétrica, são as que mais morrem por falta de anestesia. Os parlamentares parabenizaram Gisele Marques por sua fala e por suas sugestões de políticas públicas. Eu fico chocado e me coloco à disposição para que a gente tente mudar esse cenário em Santa Catarina. um Estado com tantos valores que temos aqui economicamente, enfim. Eu ouvia a presidenta falando da situação dos restaurantes populares. Poxa, isso é o básico. E que não vai só atender essa demanda, mas também a demanda geral. Então, parabéns pela sua fala. E eu, como parlamentar e empresário, me coloco à disposição e estarei mais preocupado com essa questão a partir deste momento. Cumprimentá-la pela sua manifestação e dizer que essa casa é um instrumento de vozes, de reivindicações, de críticas, de denúncia. É importante isso para que a gente também possa, dentro do parlamento, fazermos aquilo que for do interesse de toda a sociedade, sem nenhum tipo de discriminação. E nós também estamos aqui à sua disposição para poder colaborar, contribuir e fortalecer nessas suas ideias e nas suas ações. E nós estamos aqui à sua disposição.